Vamos começar a quadrilha Cavalhar por lá Dama pro outro Bom gente, nós estamos no Vermelhinho da Ponta da Praia Clube Internacional de Regatas Que tem muitas festas tradicionais Entre elas, a festa junina Que é o mestre do Inter, é tradicionalíssima Jussara, José Augusto Cintra Matias Parabéns, casal presidente Que está à frente de todos os eventos Aliás, vocês trabalham em conjunto com a diretoria E sempre conseguem êxito Em tudo que vocês fazem Não só nos eventos sociais Mas a condução do clube Que foi regada de êxito Parabéns Jussara, parabéns Cintra Festa linda Festa tá bonita, muita gente Nós mudamos um pouco o foco esse ano Pusemos a festa pro deck da piscina Ficou muito bonito, ficou muito mais gostoso Estamos tendo bastante elogios O pessoal tá falando muito bem Na mudança Ficou muito gostoso O ambiente tá muito aconchegante Olha, são três dias de quermesse Sexta, sábado e domingo É isso? O sócio do clube é festeiro mesmo Né, Jussara? E ele vem sempre prestigiar, né? Vem com a família Essa é uma das festas mais alegres do clube Mais descontraídas E ele vem em peso mesmo prestigiar E como as festas do clube Elas são abertas Para os sócios e para os seus convidados também Suas famílias, enfim Pessoas que não conheciam o clube Acabam conhecendo E aquelas que não são sócias Mas tem uma grande simpatia pelo clube E fazem questão de colocar no calendário Na agenda A festa junina do Inter Inclusive, tudo que tem direito As barraquinhas com os brinquedos Os quitutes E a quadrilha Que é muito tradicional É, nós tivemos uma quadrilha contratada esse ano Nós normalmente nós lançamos Lembra? Nós lançamos a quadrilha Eu vi na expectativa de vê-los aqui Dançar a quadrilha novamente Que aliás, super animada Super animada Foi super gostoso Foram dois anos muito gostosos Mas esse ano, cara A gente tinha tanta coisa para fazer Que a gente não conseguiu tempo para organizar Chamar o pessoal Vim fazer Ensaiar E não dava tempo Nós estávamos realmente muito atrefados aqui Não deu para fazer Como o Sintra colocou Esse ano houve uma reformulação Na logística da festa Por quê? Por causa das obras Aliás, o Sintra A gestão dele As gestões Vão ficar marcadas Por obras que aconteceram Aqui no Clube Internacional de Regatas Vocês lembram? Do salão Aqui que é lindo Que tem essa vista maravilhosa Para o Canal de Santos Foi construído na sua gestão Já tinha Já existiu o projeto? Sim, ele já existiu o projeto O projeto foi um projeto de longo prazo Houve uma arrecadação do sócio E nós fizemos a construção Provavelmente de lito Em 2009 Em meados de 2009 Nós iniciamos a construção E entregamos o final de 2010 Então não só a construção Do salão social Como a construção da sauna Nós já fizemos N outras coisas no clube O clube tem Estava precisando Diria assim De um choque de manutenção Muito forte E essa foi a nossa A meta Fazer manutenção do clube O melhor que puder E hoje nós temos Um parquinho novo Para a molecada Nós temos as piscinas Totalmente reformuladas Em termos de infraestrutura Filtros Nós estamos agora pensando Reformulamos o restaurante Assumimos o restaurante O clube agora é É o concessionário do restaurante O restaurante é próprio Nós reformamos o restaurante Estamos reformando a lanchonete E estamos mandando ver E a Jussara aqui Como primeira dama do clube E com grande sensibilidade Trouxe a festa Do Fundo Social de Solidariedade A festa junina dos idosos Aqui para o clube internacional Foi um sucesso? Foi um sucesso Junto com a Silvia Papa É uma festa Da terceira idade Exatamente E são super animados A festa foi muito boa Eu me diverti muito na festa Foi muito bacana Que legal O clube internacional é exatamente isso Um clube receptivo De braços abertos E que valoriza demais O seu sócio E as pessoas que prestigiam o clube Fazer o seguinte Ver mais um pouquinho Da festa junina Do clube internacional de regatas Vamos enrolar Me dá o senhor Neto Vice-presidente do clube internacional de regatas Olha Como vice-presidente Participou de todas as atividades sociais Esportivas do clube Que são muitas E essa é especialíssima Muito tradicional Festa junina do Inter Verdade A gente Todo ano tem aqui Uma festa muito bonita Sexta, sábado e domingo Final de semana inteiro Muito trabalho Da diretoria Mas que sempre recompensa Que os sócios Vêm e se satisfazem O lugar foi muito bem escolhido Aqui embaixo A divisão Para as crianças No ginásio Com os brinquedos E o resto do clube É à vontade Para todo mundo O que quiser Mesmo com todos os brinquedos As crianças se dividem O playground aqui Com esses brinquedos de madeira Super lúdicos A molecada adora Eles se dividem Entre o ginásio Entre o playground Aqui também E os adultos Circulam pelo clube inteiro Desde o restaurante A sala externa Aqui ao lado do playground Ao lado do ginásio Tem sushi aqui no clube Tudo é completo Parece um shopping É verdade A gente diz assim Que a gente vai tendo fases Como pai Então a gente Uma época que nem na piscina Você fica uma época na rasa Depois na média Depois na funda Então aqui no clube É a mesma coisa Enquanto as crianças São pequenas A gente fica aqui Em frente ao playground Tem o serviço de restaurante Tem aqui a comida japonesa Então a gente O ideal do clube é isso A gente agregar sempre serviços E possibilidades Atividades Para que o sócio Se sinta cada vez melhor Dachão Vamos relembrá-los aí A gente recebe O release O clube tem uma atividade esportiva Muito intensa E sempre participando E conquistando títulos Para a nossa cidade E aqui para o clube Ah sim Acabamos de participar Do Campeonato Paulista De Judô Com vários atletas Estivemos uma vice-campeã O que na idade de 13 anos Que é uma coisa muito difícil Várias participações muito boas O Polo Aquático A gente teve uma clínica ontem Ainda com Com três atletas estrangeiros Que vieram somar muito aqui O hóquer participando Tênis, patinação Sempre em voga Vôlei, basquete Enfim É a nossa vocação E a gente sabe que é isso Que transforma o clube Sempre numa boa opção Para todos os sócios E para os convidados Olha, toda a diretoria Está de parabéns Mas o diretor social Marcos Antônio Gaspar Augusto Olha, parabéns Por mais uma grande festa Só vocês Para fazer uma festa como essa Obrigado, João É um prazer Ter novamente você E tua equipe aqui Prestigiando a nossa Festa Junina Que são três dias E bastante atividades Uma dinâmica muito grande A molecada Desde um ano Até os adultos Participando Se divertindo Família toda Família toda E este ano também As barraquinhas Estão arrecadando Para as atividades esportivas? Como sempre, né Todas as barracas Tanto na parte de brinquedos Como na parte de alimentação Cada atividade esportiva É beneficiada E o Gaspar Sempre nos passa A agenda do clube Tivemos recentemente aqui Na festa de 114 anos do clube Uma festa A altura da sua história Muito bonita mesmo Uma super banda Buffet de linha O coquetel na piscina A festa no salão Enfim Fantástica E outras festas Que acontecem Ao longo do ano No clube, né? A gente sempre fala aqui Do Cidadinho Que é uma festa Muito gostosa Toda sexta-feira É tradicional, né? E agora a gente está Programando para setembro A sétima noite do boteco Já virou tradicional Já virou tradicional Por isso que vai ser a sétima noite E esse ano A logística é totalmente diferente, né? Aproveitaram o entorno da piscina Com as barraquinhas As mesas A grande sacada desse ano Foi a logística Que a gente fez aqui na piscina Nós cobrimos a piscina Demos um espaço maior Para o associado Na verdade nós temos três espaços Na piscina A área coberta Que nós temos O salão de festa A cobertura que nós colocamos O ginásio O poliesportivo E aqui fora, né? Fora o restaurante Então o pessoal gostou Está ficando agradável Não pega sereno Então está legal E do outro lado Tem novidade também Na sede náutica? Sim Pretendemos inaugurar agora No segundo semestre Um novo restaurante Com o segundo semestre Esse restaurante está sendo A novidade do clube Da sede náutica Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim Então só Eu só quero Eu sou a Alessandra e Camila Calil O difícil é levar a Camila embora É, está bem complicado aqui Essa festa Eu estou querendo ir embora Mas ela não quer Está muito legal Muito cheia Muito boa E a Camila Brincou bastante Qual brinquedo você gostou mais? O que você mais gosta Na festa junina? Eu gosto de pescar Na pescaria? É Uma tentação Não é tanta opção De brincadeira aqui, né? Doces, quitutes Nossa, doce é com ela mesmo Adoram doce Aí nós sempre falamos, né? Ou seja, as pessoas Normalmente que são sócios do clube Falam que o clube É a extensão da sua casa É a extensão E é verdade, né? Com certeza A gente está sempre aqui Todo final de semana Eu tenho um filho mais velho A gente está sempre aqui Para eles é uma alegria É uma extensão Não tem o quintal em casa É apartamento Mas aqui é como se fosse Olha, o Sérgio Otário Teixeira É um habituê das festas Aqui do Internacional Principalmente as juninas, né? Que você tem filhos Que hoje já estão crescidos Aliás, eu fiquei impressionado Você tem filhos de 40 anos, Sérgio? Com certeza Eu Meus filhos foram criados aqui A nossa vida Social Toda aqui Toda aqui no clube internacional Olha só como O clube faz bem para as pessoas O Sérgio está super bem Tem filhos de 40 anos Eu fiquei impressionado aí 40 anos, é Legal Bom, e você fez história Aqui no clube, né? Ou seja Frequentou, formou amigos Formamos amigos Participei da diretoria Alguns anos atrás Fui diretor de polo aquático Aliás, acho que é o único clube Em Santos que tem o polo aquático ainda? Hoje é o único clube Que tem o polo aquático Mas o internacional É um clube esportivo Sempre Esteve presente na cidade Como clube esportivo A prática esportiva dentro do clube É importantíssima Na formação Na educação E na equipe Se formar o jovem Para que ele seja Um atleta E se forme Que tenha o sentido de união De equipe E se formar o jovem Para que ele seja Um atleta E se formar o jovem Para que ele seja Um atleta E se formar o jovem Para que ele seja E se formar o jovem Para que ele seja Um atleta E se formar o jovem Para que ele seja Um atleta E se formar o jovem